E aí eu saí e fui para a Sandal, que é aquela empresa que depois eu fui para a China. Entendi, como é que é essa história da Sandal ali? Porque Sandal, para mim, fazia bicicleta, na verdade, né? Pois era, até 2003, por aí, era só bicicleta. Aí começaram a importar moto, motos chinesas. A mesma empresa da bicicleta evoluiu ali e pulou a etapa da mobilete. Exatamente. Vamos já ir direto para... E fizeram besteira, porque se tivesse na bicicleta até hoje, iria estar... Brigando com a Calloy, era uma marca... Pô, quem aí do chat já teve bike da Sandal? Era uma bicicleta legal, lembro quando eu morava lá em João Pessoa. Tinha as bikes de carbono, tinha umas bikes top. Pô, louco, chegou nesse nível assim? Chegou, tinha umas bikes top. Na época tinha umas bikes top. E aí começaram a fazer importação de moto, porque na China tem vários fornecedores, você chega lá, escolhe um modelo, um produto, coloca o seu adesivo e começa a importar. E aí venderam muito bem, ficou até de 2003 a 2011, mais ou menos. E dentro da Sandal, você estava na parte ali de mecânico ainda? Era concessionária? Como é que era isso aí? Não, era a parte de... Eu já trabalhava na fábrica mesmo, na parte de desenvolvimento. Eu fazia manual de serviço. Pensando num negócio chato. Manual de serviço? Manual de serviço. Ah, era legal porque você era o cara que tinha que ler os manuais para executar antes. Então você sabia o que mais ou menos tinha que ler? Eu trabalhava com uma equipe, era mais ou menos uma sala assim, uma mesa grande, uma bancada de elevador. Então eu ia lá e começava, desmontava uma caixa de direção, começava escrevendo. Retiro, parafuso, tal, tal, tal. Ia tirando foto. E aí os editores já iam editando e tinha o... O cara que era responsável por fazer toda a auditoria daquele negócio. E aí eu tinha que esquecer tudo que eu sabia de mecânica e seguir o manual, se dava certo. E aí ficava nessa, aí desmontava, tirava foto, montava. E era um trabalho que eu não gostava, que era muito restrito. As motos que a gente mexia eram motos lançamento, que era moto que não tinha ainda, né? Ainda ia para o mercado. Ainda ia para o mercado e aí eu fiquei não muito tempo nessa área, eu sempre tive um bom relacionamento com, por onde passei, né? E aí surgiu a oportunidade de eu ir para a China, morar na China. Tinha 21 anos nessa época. Olha. E aí o japonês chegou para mim e falou, ah, você quer ir para a China? Falei, como que é? Ele falou, ah, 150% de aumento. Cacholo. Tudo pago lá e tal. Falei, agora? Qual avião que eu pego? E aí tirou o visto, tudo certinho, fez todo o processo, fui embora. Fiquei lá seis meses. Que legal. Na fábrica que fornecia para a Sandal? Isso, nos fornecedores da Sandal. E aí tinha mais de um e eu viajava muito lá. Ao todo, quanto tempo você chegou a ficar lá? Fiquei seis meses direto. Mas na Sandal? Na Sandal eu fiquei quatro anos, mais ou menos. Nossa, foi um período legal. A Sandal, na verdade, não durou muito tempo na parte de motos. É, bicicleta também, faliu tudo, né? Eles conseguiram quebrar tudo. Pô, velho. Pô, aí... Pior que agora eu estou me dando conta que era uma marca legal de bike, né? É, era de bike, era. E de moto tinha tudo para ser também. O que você acha que foi assim... Pós-venda. Pós-venda? Pós-venda, é. Porque, assim, a gente desenvolvia os fornecedores. Tinha moto lá que custava 160 dólares. Então é muito barato. E tinha... As Traxinha lá, como que era? É, tipo Hunter 90. A Hunter era a Hunter, né? A Trax era outra, né? É. Hunter 90 era 160 dólares. A gente chamava de Hunter nojenta. Olha! É um apelido carinhoso, eu diria. É, carinhoso, carinhoso. E era muito barato. E, assim, tipo... As motos 125, tinha muito problema de painel. Tinha que trocar todos. E aí a gente desenvolvia. Fornecedores melhor. Conversava com os fornecedores. Eles, assim, super apoiavam fazer um negócio de qualidade. Só que o comercial não deixava pagar. Ah, um dólar por moto, cinco mil motos, já não vale a pena. Exatamente. Então era essa conta que eles faziam. Ah, manda cinco mil motos e manda uma caixa de painel. A parte. Para a gente poder dar garantia. Só que é algo cansativo. Ninguém quer ficar indo na concessionária de seis em seis meses e trocar uma peça. O cara quer qualidade. Quer andar com a moto e tal. E eu acho que isso começou a... Pesou um pouquinho. No mercado já brasileiro. Consolidado de Honda, de Yamaha, de Suzuki. Marcas ali que já estão acostumadas com o mercado. Que são... Verdade seja dita, moto é uma coisa que dá pouco problema, né? Ou não? Não, assim, não tem nada muito complexo para dar problema. Ainda mais essas motos de baixa cilindrada. E... Um projeto já muito bem... Na verdade, na China, todos esses projetos são projetos de grandes marcas que vendem os projetos. Tipo assim, o motor que a Sandal usava, a 125, é da CG75. Então, é um motor consolidado. É um motor bom. Motor a vareta ainda na época. Tá. E... Só que as peças não tinham qualidade. Entendi. Para você ter ideia, as motos que iam para... Vou contar um segredo, hein? Ainda bem que não existe mais a empresa. As motos que iam para teste de revista, de jornalista, a gente preparava essas motos. Ah! Não me diga, meu querido Ziano. Isso nos carros não acontece, não. Confia. Claro que não. Confia. Nós nunca fizemos remap em carro de jornalista. Nossa, que carro legal, cara. É. Não, ninguém faz essas coisas. O que que aconteceu? A gente ia na Honda. Pistão, biela, rolamento. Ah, era nesse nível? Tudo. Desmontava. Era plug and play? Desmontava, era. Desmontava a moto. Tudo peça Honda originalzinha. A moto não vibrava, era um relógio. Olha que maracotaia, meu querido Ziano. E aí os jornalistas andavam, test drive de salão. Maravilha de moto. De salão nossa, que delícia e tal. E espuma expansiva no chassi, por dentro. Era uma maravilha. Cara, que loucura, bicho. As scooters também, carenagem, era tudo, tudo trabalhado ali pra não vibrar e tal. Então tinha muita coisa que eram feitas pra, pro jornalista, especialmente. Tchau, 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 tchau.